O que mais me espanta, não é nem o Campeonato Paulista, eu acho que tinha que ser paralisado, o Carioca, todos eles, é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil faz um time sair aqui do Sudeste, do Sul, sei lá de onde, atravessar o Brasil. É o que vai acontecer com o Corinthians, que nós vimos jogando hoje. O Corinthians vai não sei para onde de avião, salta, pega um ônibus, aí prossegue a sua maratona de ônibus, aí fica num hotel, joga, quando acaba o jogo, depois dorme lá, pega esse ônibus de novo e vai para esse aeroporto, que é em outro estado, inclusive, não é nem Pernambuco, se não me engano. Quer dizer, a Copa do Brasil, quando o Liscadoido se manifestou, tem aquela coisa, o Liscadoido se manifestou, todo mundo foi a favor, salve o Liscadoido e tal, ele se esqueceu, depois ele pediu desculpas, daquela lambança, quando ele se meteu comemorando com os torcedores, se atirando com os jogadores e tal. Mas teria que parar tudo, a Copa do Brasil, parar o Paulista e não parar a Copa do Brasil, não adianta rigorosamente nada, rigorosamente nada.